É isso mesmo, Rafael. Os primos estavam unidos pelo crime. Eles teriam assaltado uma mulher que estava deixando as roupas na lavanderia no bairro Marta Helena. Mas não deu certo para eles não. Cerca de 10 minutos depois da ação criminosa, a polícia conseguiu capturar um dos suspeitos e o veículo que havia sido roubado. E o que chama a atenção é que o veículo roubado estava em um condomínio de luxo da cidade de Uberlândia. No final da rua Mário Faria, passou por nós o Honda Civic Preto, que tinha sido noticiado. De imediato nós conseguimos fazer o acompanhamento visual. Nós conseguimos fazer a abordagem ao autor. Durante a abordagem ao Honda Civic, populares informaram para nós que um veículo C4 Palace tinha passado em alta velocidade pela portaria do condomínio com um dos pneus estourados. Levantou suspeita o jeito que entrou no condomínio ali. Outras viaturas em apoio da 158 foram até o local e conseguiram fazer a prisão do outro autor que estava no apoio a esse roubo. E para terminar toda essa história, os dois suspeitos são primos e estavam agindo juntos na cidade de Uberlândia. Depois de feitos os levantamentos, constatou o parentesco entre os dois aí, são primos. O Yuri, que está na nossa viatura aqui, já é contumaz na prática de 157. Em setembro do ano passado, ele foi preso também roubando um Kia Cerato. Então já fica aí meio que a especialidade do mesmo, roubo a veículos. E o Victor já tinha passagens pela polícia? O Victor também é contumaz na mesma prática. A mulher, que foi abordada pelos suspeitos, contou detalhes da ação que aconteceu por volta de 6 horas da tarde. Na hora que eu virei, o rapaz me abordou com a arma no meu peito, falou para eu não gritar e para eu entregar a chave. Entreguei a chave e ele já saiu com o carro e foi embora. A gente tem uma sensação de susto, né? Você não acredita que aquilo é... Mas aí já percebi que era sério, entreguei a chave. Aí só depois que o desespero veio, mas na hora eu acho que eu consegui agir corretamente, né? Entregando a chave para ele, para levar. Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Nem a família acreditou na rapidez com que o veículo foi encontrado. Bem rápido a ação da polícia, bem rápido mesmo. Isso deixa a população um pouco mais tranquila? Deixa a população mais tranquila e confiante no trabalho da polícia. Você não tem nada a ver com essa história? Não, não, vocês estão conversando é fiado isso. Vocês têm que cuidar da vida de vocês. Não era você então? Não era eu não, ai. Então quem era? Gasparzinha. Olha lá! Gasparzinha que estava roubando. Não era não? Você estava lá? Não, eu não. Ah então, você não sabe então. Victor, você tem passagem pela polícia? Você estava agindo junto com o seu primo? A primeira vez que vocês agiam juntos assim? Como é que foi? Pois é, o Victor não quer falar com a nossa equipe de reportagem. Mas o primo dele falou bastante com a gente. Com imagens de Delcimar Pereira, Larissa Marques para o Balanço Geral.